E aí, pessoal, tudo tranquilo aí? Vamos dar o retorno do som que a gente vai se acomodando aqui pra nossa live. A gente tem muita coisa que conversar hoje, muita coisa acontecendo no mundo, esse mundo pegando fogo aí, esse novo mundo multipolar que a gente já tá vendo que tá nascendo a fórceps, tá? Mas eu penso o seguinte, gente, eu acho que esse governo... É, saiu uma entrevista minha na Brasil Paralelo, depois quem quiser dar uma olhadinha lá, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Game Changer, Game Changer. Tudo agora é Game Changer. Tudo agora é Game Changer. É, o cara... Querida, perdi o emprego, Game Changer. Querida, meu patrão me destruiu, Game Changer. Querida, querido, bati o carro, Game Changer. Game Changer. Querida, não paguei a conta de luz, Game Changer. É isso aí. É, é uma doideira. Olha, gente, eu acho assim, eu vejo a coisa da seguinte forma. Nós estamos entrando no mundo novo e muita gente não percebeu pra onde a gente tá indo. Muita gente não se tocou da realidade. É um fato, tá? Muita gente não se tocou. É um mundo muito complexo. Ele é extremamente complexo. E muitas pessoas estão confusas. A pessoa não tá entendendo o que que tá acontecendo. Por exemplo, o caso da Ucrânia, muita gente não entendeu o que aconteceu ali. Muita gente simplesmente não entendeu. Ah, o chapéu de alumínio não vem mais. Deu umas cacetadas neles aí. É, não, Fábio. Agora tudo é Game Changer, né? Tudo é Game Changer. O cara toma um pé na bunda da namorada, a namorada mete o pé no cara, ele é Game Changer. Tudo agora é Game Changer. Ah, pânico. É, quando o pessoal chama, a gente vai, não esquenta a cabeça, sabe, gente? Porque é o que tem, você vai fazendo o que dá, né? Deve ter gente mais interessante pra conversar. É, agora foram os comunistas, Denil, os que atacaram o Irã. Não, porque segundo a chapelada, o Irã é comunista. Não foram os comunistas, porque segundo a chapelada, o Irã é comunista. Então, a chapelada acha que o Irã é comunista. Então, a enfermá... OK. jogando a chambera... Obrigado.